Ó, querido São João, morador desse quadrado, gente, ai que lindo, é uma mistura de chachado com forró tão lindo essa música, eu gosto dela, hein Mari, eu gosto dela, tá? Você causou bastante essa música. Oi mundo, cheguei, oi minha gente, tudo bom como vocês estão? Se você é no meu canal já se inscreva e deixa seu like, se você gosta de Mariana e dá gente, se inscreva, tá bom? Se inscreva porque, meu bem, Mariana Aydar, ela é cantora, ela é compositora, meu bem, ela é mãe, ai gente, incrível, maravilhosa, um beijo, brisa, e ela é ganhadora do Querme Latino, gente, ela já ganhou o Querme Latino, meu bem, meu bem, você acha? Ela não tá pra qualquer coisinha não, ela tá pra coisa assim, ó, de luxo, extrema, tá? Olha, a Mari, gente, ela é uma, eu vou chamar de Mari, tá? Mas o nome dela é Mariana Aydar, tá? É, mas eu vou chamar de Mari, porque a gente que é linda, a gente sim, os cumprimentos. É, a Mari, ela é uma cantora maravilhosa, tá? Ela tá no mercado da música, ela tem bastante conhecimento no mercado da música, o nicho dela atual, ela gosta de tocar mais um forró, um chachado, uma coisa bem assim, tá? Vem ganhando um baita de um destaque, de uns tempos pra cá, num nível gigantesco, tá? Lançando músicas onde tá sendo um super sucesso, as músicas delas, a gente tá tendo um super fit de fofoca, o povo comentando das músicas, falando nossa, que música linda, que música maravilhosa. Essa que eu comecei a cantar foi em homenagem ao... foi em homenagem a Tremposo, ao quadrado lá, onde ela canta com a Elba Ramalha, essa parceira das duas. E, gente, incrível, maravilhosa. Já reagi a uma música dela, tá? E, meu bem, a Mari, gente, ela entrega horrores, tá? Horrores, tá? Horrores, tá? Músicas maravilhosas sempre, eu gosto, porque ela sempre vai... Ela sempre... Ela sai ali sempre da linha de conforto dela e sempre explora muito, tá? Músicas como É o Fim do Mundo, de Mariana Idade e Lenine, que ela lançou seis meses. E, pra mim, O Futuro Já Sabia, que é uma das músicas. Minha música preferida sua, O Futuro Já Sabia, sabia, Mari? Ó! É O Futuro Já Sabia, tá? Vou reagir nesse vídeo aos looks icônicos de Mariana Idade. Gente, Mariana Idade, ela é esse tipo de artista. Sabia que ela é artista, meu amor, que gosta de usar looks extremamente diferentes. Looks criativos, looks que, meu amor, você fala, nossa, mas eu acho que... Tava pensando ficaria bom, meu amor. A Mari vai lá, ela usa, você peca, você fala, meu Deus, que lindo, que tudo. Então, vou reagir. Então, já se vê no canal, deixa seu like, tá bom? Vai acompanhar o trabalho dela, porque é esplendido e maravilhoso, gente. Vamos mostrar alguns... Lembrando que eu peguei um look assim, um look de bloco. Ela foi lá no encontro com a Patrícia Poeta, gente. Gente, Patrícia Poeta, nossa, o da Patrícia Poeta é lindo, tá? Mas tem um que eu acho que é o mais icônico, mas, ó, vai vendo todos os looks, para depois no final você me comentar, deixar aqui embaixo qual desses looks é o mais icônico, né, gente? Vamos começar com um lindo, com um maravilhoso, eu gosto... Calma, eu vou começar com um clássico, aí depois vocês vão ver como que vai indo. Olha esse look aqui. Esse look aqui com a legenda. Alô, São Paulo, na próxima quarta de março, vou fazer um show. Ó, gente, eu gosto porque o jeito que a Maria anuncia os shows dela é um jeito icônico. Ela publica uma foto no feed, deixando a legenda. Alô, São Paulo, alô, tal lugar, eu vou aí fazer um show e é maravilhoso de se ver. Eu gosto porque ela tem uma comunicação muito boa com os fãs, tá? Look esplendido, maravilhoso. Eu amo essa roupa, gente. Essa roupa aqui é tudo, tá? Comecei, como eu falei, vou começar com um clássico, tá? Eu amo porque tem um amarelo e vem puxado com esse marronzinho, tá? Que é o top e açaí é marrom e tem esse blazer amarelo. Uma pegada muito diferente, tá? A Mari, gente, ela é assim, ela é muito diferente, tá? Você vê um look dessa e pensa, nossa, é assim. Aí você vê outro e pensa, nossa, você vê outro e fala, nossa, tá? Aqui eu amo a make porque a make da Mari são sempre muito bem feitas, tá? Amo o acompanhamento de brincos em dourado, aqui dourado bem outro, tá? Acho muito chique, tá? Esse amarelo, pra mim esse blazer amarelo foi o que mais destacou no look, foi o que deu a cara pro look esplendido, tá? Essa cara é muito boa, Mari, foi esplendido, tá? Mas esse conjunto que ela tá por baixo é um conjunto muito lindo, muito detalhado, tá? Não tem como a gente falar que não é detalhado, não, né? Menina, olha isso, tá? Se você falar, Renan, não é detalhado, meu amém, olha direito, tá? Muito lindo, muito bem feito, maravilhoso, tá? Gostei dessa roupa. Vou começar com ela, gente, pra vocês verem como que vai caminhar. Vocês vão falar, nossa, que ela gosta de entregar muito, principalmente as roupas. dos blocos, porque ela faz bloco no carnaval, a roupa de bloco dela é estrangea, tá? E quando ela faz show na Bahia, nossa, que eu acompanho ela pelo Instagram. Gente, quando ela faz shows na Bahia, principalmente quando ela faz um trancoso, menina, que show, menina, que lindo, que tudo, que lindo, que lindo, que tudo. Agora, carnaval, né? E, meu bem, vocês acham que ela não iria servir o look de carnaval, meu bem? Foi o que eu falei, vou começar com o clássico, pra depois eu passar pra alguns looks, esse look aqui, tá? Esse look aqui, eu já amo ele, porque tem como se fosse essas fitas de trás, fitas de trás, eu acredito, gente, que seriam essas fitas assim, tá bom? Tá? É... Eu amo muito, porque a Mari aqui, vocês vão... Vocês vêem que cada roupa dela tá uma personalidade diferente, eu gosto muito, tá? Uma foto ela tá que nem a outra, sério, assim. Essa daqui ela já tá mais assim, ó, uhul, mais fervo, mais tudo, tá? O bloco dela é um bloco muito bem animado, maravilhoso, tá? Eu gosto, tá? A Mari aqui vem nesse vermelho, tá? Numa pegada bem rosa, sabe? Bem flor. Ai, uma velha, sabe que... Sabe aquelas rosas, bem encantadas, maravilhosos? Gente, nesse vermelho, tá? Um vermelho puxado com um branco, que tem um branco aqui, eu amo muito, tá? Eu amo porque é uma roupa muito bloco de carnaval, uma roupa muito certeira, porque ela dançava, girava, a roupa girava junto com ela, tinha uma... A roupa tinha uma evolução, tá? Isso que eu gosto muito, quando a pessoa, ela sabe entregar bastante, ela sabe, tipo, meu bem, eu tô aqui pra entregar e ela entrega muito, tá? Gosto muito, tá? A make com esse batom, gente, ficou estranho, tá? Eu gosto, eu gosto assim, quando a pessoa... Sabe quando a pessoa gosta de causar? Gosto de falar assim, meu Deus, hoje eu acordei pra causar, Mari bem assim, tá? Gosto muito, tá? Ó, que quem vai viver esse bloco com a minha gente? O fervor da mulher já vai começar, se embora, gente! Incrível, 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 e a make tava muito perfeita mesmo, tava dando até um zoom pra vocês, olha que make linda, muito perfeita, né? O rosto da Mari é muito bonito, é... não tem muito efeito, gente, tem um efeito, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo mesmo, tá? Ô! Vocês acharam que só ia ter um look de bloco? Lembrando que tem uma resumidinha aqui nos looks dela, tá? Porque ela teve tanta roupa, meu bem, que não tem como a gente botar no vídeo inteiro, se vocês gostarem eu faço parte de dois, mas, meu bem, ó esse look aqui. Esse daqui, pegada diferente do outro, tá? O outro tava mais aberto do que esse, é, vamos concordar. Esse daqui já é uma pegada, é uma confortada, mas ao mesmo tempo não é, tá? Eu gosto muito porque eu gosto muito desse arco de flores que ela carrega a cabeça, é muito lindo. Os brincos maravilhosos, coloridos, tá? A Mari, gente, ela é aquele... ela mesmo conheceu a personalidade, a personalidade dela. Ela é aquela cantora que ela gosta de botar cor. Tudo que você vê na Mari, você sempre vai ver cheio de cor, você sempre vai ver muita cor ali, tá? Você nunca vai ver algo simples, ela é muito difícil de ver, de aparecer com algo simples, entendeu? Sempre vai ter bastante cor, tá? Esse look aqui, ele é baseado no prata, ele é baseado num prata, tá? Vamos dizer, tá? Mas, se você pensa que ela vai ficar... Ai, vou ficar só de prata, meu bem, ela vem com arranjo de flores na cabeça pra me falar, meu bem, não, 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 tá? Eu acho muito lindo porque deu um baita de um destaque aqui, o rosto dela se destacou bastante nessa roupa, tá? Ficou muito bonito, tá? Make muito bem feita, esse bloco aqui, meu bem, ó, a Mari causou. Eu me lembro que ela tava com um colar lindo, 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 maravilhoso, tá? Maravilhoso, tá? E os brincos, os brincos são os meus xodós, tá? Os brincos aqui. Brincos são os meus xodós, ó esses brincos, tá? Brincos maravilhosos, criativos, eu gosto assim quando a pessoa tá ali, ó, criativa todo o tempo, tá? Eu gosto muito da Mari, gente, porque ela sabe entregar muito, ela sabe, você vê que a pessoa tá lá por amor, você vê que a pessoa não tá ali, tipo, ai, tô aqui por obrigação, não, a Mari, ela tá ali, quando ela faz trio, quando ela faz show, ela tá ali por amor, ela se entrega muito no show dela, gostaria muito de ir no show seu, tá? Se Deus, ai, gente, ó, se Jesus quiser que vocês deixarem bastante like, pode ser que a gente vá ir no show dela, entendeu? Vai ser incrível a gente conhecer Mari pessoalmente. Agora, meu bem, esse look pra mim foi o mais icônico, tá? Porque eu amo as cores dele, é um look muito, ai, gente, muito cheio de cores, muito uma miscigenação, uma mistura de ideias, é... e ela conseguiu transmitir muito isso nesse look aqui, tá? Ó, se inscreva e acompanha até o fim pra você não perder, porque depois no fim eu sempre falo, deixa nos comentários qual desse look que eu separei dela é o mais icônico. Pra vocês saberem, vocês vão ter que acompanhar tudo, tá? Então acompanha tudo, acompanha tudinho, tá? Essa roupa. Mari me aparece assim com essa roupa, meu Deus, gente, que luxo. Ah, eu amo essa roupa, tá? Eu amo o body, porque o body ele é baseado num dourado pro verde, tá? E é um dourado muito ouro, eu amo o que vem à cabeça dela, vou chamar de cabeceiro, tá? O cabelo dela nesse dia tava de lado, tá? O cabeceiro tava lindo, esplêndido, maravilhoso, cheio de cor, com flores, gente. E depois disso vem uma saia com essas fitas de estraça, tá? Eu acredito que seja fita de estraça, não sei eu errar muito, perdão, mas eu acredito que seja, tá? O braço dela cheio de pulseiras, pra mim essa roupa, a foto, a própria foto já está falando, pra mim essa roupa que foi onde ela se sentiu, tipo, mais feliz pra mim, foi essa roupa aqui, tá? Eu vou, vou, eu não sei você, tá Mari, mas eu digo que sim, essa roupa aqui foi aonde você vestiu e falou, meu bem, ai que eu tô pra viver, eu gosto, porque a pessoa vive intensamente, é muito lindo isso, lindo e maravilhoso, tá? Era você e eu, dançando no salão, o futuro já sabia, mas a gente ainda não, eu gosto, eu amo, e essa roupa pra mim foi tudo, tá? Essa roupa pra mim, ela entregou felicidade, essa roupa ela pra mim, a Mari com essa roupa ela transmitiu a felicidade, olha essa foto, fez muito felicidade, esse look dela tá muito cônico, tá? Vocês viram como eu falei, os looks da Mari, gente, são looks muito soltos, é um look onde usa bastante renda, onde usa bastante essa coisa de cor, ela gosta de entregar cor, tá? É difícil de você ver ela com uma roupa simples, tá? Falei e repito, ver Mari com roupa simples? Difícil. Agora, look que ela foi no encontro de Patrícia Poeta, que foi um esplêndido, gente, um azul, mas é um azul marinho, um esplêndido, tá? Olha esse azul, aqui ela me apareceu com esse azul marinho, muito lindo, muito maravilhoso, quando ela chegou, gente, todo mundo aplaudiu ela, foi incrível, ó, que segunda-feira, que segunda-feira maravilhosa, onde fui primeira vez no encontro com Patrícia Poeta, e fui muito bem recebida, confiaram aqui em tudo um pouquinho que rolou. Gente, Patrícia Poeta, gente, e no encontro de Patrícia Poeta, meu Deus, não aconteceu não, tá? Meu bem, e Mari, ela foi, ela entregou muito, tá? Muito, muito mesmo, tá? A Patrícia foi super simpática com ela, ela cantou lá, foi incrível, tá? Eu amo esse azul, porque eu amo essa roupa, porque outro look girava, meu amor, dava uma evolução do caramba, tá? A calça preta, nossa, essa calça preta foi que eu acho que ficou uma sacada muito boa, tá? Muito boa, porque valorizou bastante o look, tá? Porque se fosse de outra cor, um branco, não ia se sacar tanto azul, e ficou lindo, eu amo esse cinto aqui, ó, preto, lindo, 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 lindo mesmo, tá? As botas foram esplêndidas, tá? Uma bela de uma escolha, parabéns, muito bem escolhido, tá? Eu amo muito, porque veio nessa pegada muito renda, tá? Muito renda, foi um look muito bem trabalhado, muito bem feito, tá? Make, gente, a make aqui, essa make, ela não carregou tanto, deixou uma make bem assim, tá? Bem natural, só que ficou incrível, tá? O cabelo pra trás ficou lindo, tá? Porque deu uma grande sacada que nem nessa parte aqui, ó, porque mostra a parte do... Gente, isso daqui, eu acho que pode ser considerado como um vestido, né? Só que aqui ela usou a sacada de botar uma calça por baixo, né? Porque quando ela girava, obviamente, aparecia a parte de baixo, porque aqui é um vestido bem de renda, fita de traste, com um pouquinho nesse tecido, tá? E ficou lindo, maravilhoso, essa roupa que eu gosto dela bastante, tá? Agora, eu falei pra vocês que eu tenho um remelexo aqui nos looks dela. Olha essa roupa desse bloco. Roupa de bloco, tá? Eu amo porque, gente, é uma roupa preta, misturada com cheio de cor, eu amo essas fitas coloridas que tem nos ombros dela. O cabelo dela de lado é esplêndido, é incrível, tá? Eu amo porque a make é cheia de pedras aqui na lateral, então ela deixa o cabelo de lado pra mostrar a maquiagem aqui desse lado, que aqui minha filha, ela dançava e faz assim, ó. E, gente, meu bem, eu falo que isso é uma roupa de um bloco, isso é uma roupa de você viver, isso é uma roupa de você curtir, tá? Bloco é assim, gente, bloco, eu falo, a Mari dá aula de como se vestir em bloco, hein? Porque tem muita artista, gente, que vai fazer um bloco, faz todo sem fechado, pensando, não, gente, bloco é isso daqui que a Mari tá trazendo pra vocês. Bloco é cor, carnaval é cor, entendeu? Ela traz muito isso, tá? Eu amo porque o preto deu uma baita de uma destacada e essas fitas coloridas, mano, que destacada que deu, gente. Destacada muito bem feita de botar o cabelo de lado pra destacar bastante essa parte aqui, muito feito, muito bem feito, tá? Parabéns, tá? Vou ter que dar parabéns porque eu gosto, gente, eu gosto, gosto muito, tá? Ai, Renê, porque, gente, às vezes, quando, vou explicar uma coisa pra vocês, tá? Quando o artista vem assim com o cabelo pra cima, com tal coisa pra cima, gente, é porque ele quer destacar algo da roupa, entendeu? Então, eu gosto muito quando ela traz looks assim, eu acho que a Mari, ela é muito assim, gente, essa é muito a vibe da Mari, ela mostra isso, ela é uma pessoa muito autêntica em tudo que faz. Então, por isso que eu gosto dessa roupa aqui dela, gosto. Agora, meu bem, vamos lhe trazer, gente, é um look muito clássico de Maria da Idade, gente, é um look clássico, é um look, ó, diferente dos outros, esse daqui, ó, é, sabe um, assim, ó, lindo, 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 esse look aqui. Ó essa roupa, gente, essa roupa aqui, ó, diferente das outras, assim, diferente das outras, assim, essa daqui é mais bem comportada, né? Só que eu amo muito porque vem nesse dourado, pujado com prata aqui no top, a partir de cima e nesse azul marinho, né, embaixo. Aqui ela tá numa pegada muito diferente, tá? Gosta, assim, tá? Make muito enfeita, parabéns, gosto da maquiagem, gosto que vai acompanhando esses brincos, gostei dessa cara dos brincos, tá? Gostei, aqui, esse look aqui dela foi um look, assim, muito, não vou dizer um look básico porque a partir de cima chama bastante atenção e... mas foi um look muito lindo, muito lindo, realmente mesmo, eu gosto dessa roupa, essa roupa que é linda. As unhas delas são sempre unhas, são sempre bem feitas, né? Todo look delas, você não vê um look com unha não feita, as unhas são sempre feitas maravilhosas, tá? Gosto bastante, tá? Aí, gente, tudo. Vamos fazer agora, meu bem, um penúltimo look, hein? Amarelo e azul, um look colorido pra animar. Olha esse look aqui. Esse daqui pra animar, gente, foi tudo. Pra mim, esse carnaval, esse carnaval, é, eu acho que esse ano a Mari já entrou muito com o pé direito em tudo porque ela trouxe looks icônicos em todos os momentos. Não teve uma roupa dela que você vê e fala, nossa, a roupa não é icônica. Sim, é icônica, tá? E momentos diferentes, eras diferentes. Ela viveu várias eras num momento só. Eras que eu falo, tipo, no bloco ela tá com aquela roupa bem bloco, no evento ela tá com uma roupa que não trouxe agora, uma roupa muito chique, muito. E esse daqui eu gosto muito porque essa parte aqui de cima eu gosto muito do que tem aqui nos homens, esse negócio que enche, é muito lindo, tá? E antes de que eu falo, olha, sabe aquele tecido que é bem enchido aqui? Então fica esse negócio bem grande aqui, tá? Amo a saia que tem esse detalhe amarelo, tá? Esse detalhe amarelo da saia é esplêndido, tá? Amo que venha uma gargantilha toda entourada, muito lindo, o cabelo solto, aqui ela veio bem vibes, tá? Eu gosto muito a make, make, nossa, blinta muito bem feita, gente. A saia pra mim é a minha parte preferida da roupa, tá? Minha parte preferida, tá? Um look muito cor, muito colorido, um look muito cheguei, usou cores bem chamativas, tá? Que é o solto, muito forte, tá? E é um look muito lindo, tá? Muito lindo, muito lindo. Agora, último look, meu bem. Gente, olha, ela lançou um negócio que chamava assim, ó, Maria Nardar, preciso do teu sorriso, barra dominguinhos, com dominguinhos. Gente, ela lá na capa estava vestida de cangaceiro, mas é um cangaço diferente. Gente, olha esse cangaço aqui. Eu gosto muito que, mesmo a foto estando em preto e branco, eu gosto muito porque tá um baita de um destaque, gosto do chapéu, o chapéu muito bem. Então, o look é numa pegada muito cangaço, eu gosto muito porque a Mari, gente, ela gosta de sanfona. Quando ela veio com essa, quando eu vi essa foto, ela vestida como se fosse uma cangaceira, assim, com essa sanfona na mão. Uma pegada muito, muito chachado, muito forró, que, gente, ó, ela, ela cantava um chachado, um forró, que nem eu falava, as músicas dela são muito assim. Só que, sabe aquela música com histórias que você ouve, quando você ouve, você quer ouvir mais? É muito assim, tá? Por isso que eu gosto bastante. E esse look aqui, ai, o look zipônico tinha que estar, tinha que estar, porque pra mim foi um look lindo e foi maravilhoso, tá? Look, sim, que marcou um pouquinho a carreira da Mari, que eu trouxe alguns aqui. Tem mais, tem mais, mas eu trouxe alguns aqui, tá? Agora, me contem aqui embaixo qual dessas roupas que eu trouxe, é a mais icônica, é a mais emblemática, trouxe essas daqui, pra mim a mais icônica foi aquela que eu até comentei, né, que foi essa daqui, ó. A mais icônica pra mim foi essa. Pra mim nenhuma bateu ela, tá? Pela cor, por tudo, tá? Por ter bem colorida, bem vibes, tá? Agora, me contem aqui embaixo qual dessas roupas que são a mais icônica. Agora, um beijo Mari maravilhosa, que lança cada vez mais músicas esplêndidas, gente. Ai, gente, o curador desse quadrado. Gente, lindo, 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 lindo mesmo, tá? Vem ganhando um baita de um destaque, que ganha cada vez mais destaque, cada vez mais prosperidade. Um beijo, Brisa, maravilhosa, sua filha. Ai, Mari, a Mari, gente, que é mãe da Brisa, que é uma menina encantadora, maravilhosa. A Mari publica ali, às vezes, onde está querendo dela, as fotos da Mari, que é lindo, né, dela com a filha esplêndida, tá? Espero looks icônicos cada vez mais. Eu peguei alguns looks, a maioria eu peguei do início desse ano do carnaval, porque foi o que eu falei, repito, pra mim o carnaval desse ano foi um carnaval, foi um divisório de águas pra Mari. Divisório de águas no sentido do quê? Foi aonde ela trouxe mais looks icônicos, foi aonde as músicas dela ocuparam um topo diferente, sempre no Spotify, diferente que eu tô falando no sentido das músicas delas, elevou cada vez mais, né? Já tava ganhando um baita de um... já tava evoluindo cada vez mais, desde quando ela lançou o futuro e já sabia, já tava assim. Chegou no carnaval, com essas músicas dela, lançou, ficou assim, tá? Muito lindo, tá? Acompanho sempre, né? Um beijo, gente, se inscreve no canal, deixe seu like, curta o comentário, compartilha muitos amigos de vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje.